Seja bem-vindo em mais um vídeo. Estamos aqui na montanha passeando hoje. Infelizmente, pessoal, tem vários pontos para passear, mas como estamos no tempo de coronavírus, está tudo trancado e... Só os lugares que é no meio do nada mesmo que eu vou. Então, eles não trancam porque... É lugar totalmente escondido. Inclusive, eu estava tentando pôr aqui na localização para marcar o lugar. Não tem como. A gente não sabe exatamente o que é aqui. Uma cachoeira ali. Ali já começa a primeira ponte nossa que a gente vai atravessar. Esse lugar aqui é um lugar que tem várias pontes, zigue-zague. Vai de novo aqui? Muito grande. Ah, vai ser pequeno mesmo. Vai, pega essa madeira aqui pequena, vai que precisa para alguma coisa. Tem pessoas passeando lá. Ainda bem. Engraçado, tem pessoas ali embaixo e não tem carro. Ah, entendi. Bem lá para baixo, pessoal, tem um lugar que deixa carro. Eles devem ter deixado o carro lá embaixo, subido e agora estão descendo. Eu deixei o carro aqui em cima, vou descer e depois vai ter que voltar andando nesse lugar. Vamos ver se a minha esposa aguenta. Ela estava querendo fazer caminhada. Então, hoje vai ser o dia propício para ela. Olha que ponte linda. Vão ser várias pontes assim. Eu já pesquei aqui embaixo já, ó. Vai ter coragem de descer até lá embaixo e depois voltar aqui tudo? Tem umas 30 escadas para ir para baixo e depois voltar, viu? Vamos nessa, então. Eu, por mim, estou de boa. Eu desço isso aqui tudo e volto. De boa. Sem problema nenhum. Balança sozinho, não é eu. Olha que coisa linda. Aqui é um ponto para pescar, pessoal, ó. Desce ali, ó. Desce com cuidado e pesca aqui embaixo. Aqui, na verdade, eu não estou muito lembrado, não. Ah, tá. Acho que é isso mesmo. Acho que sobe aqui e depois desce. Acho que antigamente... Era por aqui, ó. Adivinha, né? Bem antigamente, creio que seria por aqui, ó. Agora é por aqui. Parece que... Parece que minha esposa já está cansada, já. Ali em cima deve voltar para a estrada, ó. E aqui vamos descer novamente. Vamos seguir. Eu falei que você ia andar. Falei que ia perder uns três quilos aqui. Vamos descer. Com cuidado, hein? Aquelas pessoas sumiram? Tinha umas pessoas aqui que a gente viu de longe. Que veio no passeio também. Ó, toma cuidado aqui, ó. Isso sim é um passeio, hein? Esse som de fundo aqui da própria natureza. Não vai precisar nem de um som instrumental. Minha esposa já está com medo. Não quer continuar o passeio. Ela está com medo, pessoal. Ela está com medo. Vamos, amorzinho, vamos. Vocês estão vendo mais uma ponte ali embaixo? Vamos, vamos. Vem. Vem. Vem, pessoal. Eu estou achando que a gente não vai chegar até o final, meu. Minha esposa tem medo de muita coisa, esposa, viu? Oi? O que foi? Um bichinho na água. Será? Não está aparecendo um bichinho lá, não? Será? Parece um bicho. Nossa. Tem uma força chata, hein? Olha a raiz segurando aquela pedra ali, ó. Vamos. Mais uma ponte. Vamos. Olha lá. Tem mais lá embaixo a ponte, ó. Simbora. Vamos. Essa aqui desce segurando do lado porque está descida. Desce colocando o pé aqui, ó. Isso daqui é para não escorregar. Esse ferrinho no chão. Olha isso. Olha que visão. Olha. Olhem essa visão. Um dia existiu outro caminho. Ali, ó. Antigamente era um outro caminho, né, ó. Provavelmente era aquilo ali. Isso daqui, ó. Era outro caminho. Olha lá. Vocês estão vendo? Nossa, eu estou doidinho para ela pegar aquela água lá. E ela tomou aquela água lá, ó. Doidinho para ela tomar água. Vai, vem. Desce devagar para não se cansar. Me deu sede, pessoal. Eu vou ali pegar um pouco de água. Toma cuidado. Não, não vai até lá, não. Presta atenção nas pedras. Não. Eu vou tomar água. Não, não quero. Não, eu não vou beber essa água, não. Olha aí, pessoal. Deu ruim. Minha esposa já está querendo voltar, já. Vamos até aquela ponte ali, então, ó. Vamos só até aquela ponte ali e a gente volta. Ela já está sentindo muito medo do lugar. Já está cansada, né? Nossa, ainda tem mais coisa ainda. Meu Deus. É, você não vai aguentar mesmo, não, Marzinho. Você não vai... Você não vai aguentar, não. Deu ruim. Vamos ter que voltar ao nosso passeio. Não vamos até o final dessa trilha. Fazer o quê, né? Realmente é um pouco cansativo, para quem não tem costume. A gente é gipeiro, né? A gente está acostumado já com as aventuras. O corpo está acostumado. Mexer bastante. Pular. Embora a gente seja um pouco gordinho. Embora a gente seja um pouco gordinho, a gente está acostumado. Vamos voltar. Isso aqui é um perigo, hein, pessoal. Porque a pessoa se está passando aqui. Aí sai ali, ó. Vem aqui nessa portinha e dá de cara com o animal silvestre. Para! Imagina um lugar desse aqui. Não, é verdade. Olha. Que escada, não é terra? Dá-lhe subida agora, hein? Para quem faz academia e vem numa trilha dessa, não precisa ir para a academia hoje. Aham. Esforça-te. Já estamos perto já, ó. Falta pouquinho. Falta antes de ponte. É nada aí, ó. Chegamos aqui já nesse... Falta pouco já. Já chegamos aqui naquele portão. Que alguns anos atrás foi usado. Tchau